All right, os agro-boy on the road Essa caminhonete é minha casa, é só você entrar Desculpe essa poeira da estrada Eu não mudo de casa, mudo a casa de lugar Acordo em Londrina e dormo em Cuiabá Essa cicatriz no peito foi lá no rodeio Costela quebrada, o tom não foi feio Quando eu gostei de alguém, doeu do mesmo jeito Por isso hoje eu faço amor, mas amar não prometo Ah, aproveita e deita no meu peito Que amanhã, sei lá Me deixe um milhão de motivos pra um dia voltar Aproveita e deita no meu peito Que amanhã, sei lá Me deixe um milhão de motivos Essas são as consequências de se amar um cowboy De se amar um cowboy Chega Fernando em Sorocaba Essa caminhonete é minha casa, é só você entrar Desculpe essa poeira da estrada Eu não mudo de casa, eu mudo a casa de lugar Acordo em Londrina e dormo em Cuiabá Essa cicatriz no peito foi lá no rodeio Costela quebrada, o tom não foi feio Quando eu gostei de alguém, doeu do mesmo jeito Por isso hoje eu faço amor, mas amar não prometo Ah, aproveita e deita no meu peito Que amanhã, sei lá Me deixe um milhão de motivos pra um dia voltar Aproveita e deita no meu peito Que amanhã, sei lá Me deixe um milhão de motivos Essas são as consequências de se amar um cowboy De se amar um cowboy Essas são as consequências de se amar um cowboy De se amar um cowboy Aproveita e deita no meu peito Que amanhã, sei lá Que amanhã, sei lá